Que limane, oiê! Dia 3 de fevereiro, oiê! Moçambique, oiê! Viva a paz! Viva a democracia! Viva Moçambique! Senhor governador da província da Zambésia, excelência! Senhor representante de sua excelência, reverendíssima Bispo da Diocese de Climane, excelentíssimo senhor representante da comunidade islâmica, excelentíssimo senhor representante da comunidade musulmana nativa, excelentíssimo senhor representante da comunidade hindu, excelentíssimos senhores membros do governo provincial, meretíssimo juiz do Tribunal Provincial Judicial, meretíssimo juiz do Tribunal Administrativo Provincial, meretíssimo juiz presidente do Tribunal Fiscal Provincial, digníssimo procurador da província da Zambésia, excelentíssimos senhores deputados da Assembleia da República, eleitos pelo círculo eleitoral da Zambésia, excelentíssimos membros da Assembleia Provincial residentes nesta autarquia, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos senhores membros da Assembleia Municipal, excelentíssimos senhores membros do governo autárquico de Climane, caros munícipes, minhas irmãs e meus irmãos, é com elevada honra e imensa alegria que neste dia importantíssimo para a história da nossa jovem nação, nesta majestosa e bela Praça dos Heróis, onde estamos reunidos para prestar homenagem e pagar tributo a todos heróis vivos e perecidos, a todos heróis anónimos e conhecidos. Esta celebração, o dia 3 de fevereiro, dia dos heróis moçambicanos, gravita em torno da história recente do nosso país, deste que testemunha o esforço abnegado de milhares de moçambicanos que sacrificaram as suas vidas para que hoje pudéssemos estar aqui livres e comemorando esta data. De facto, foi a 3 de fevereiro de 1969 que o professor Dr. Eduardo Chivambo Mondlane, o primeiro presidente da Frente da Libertação de Moçambique, perdeu a vida em Darçalã. O professor Dr. Eduardo Chivambo Mondlane foi barbaramente assassinado a 3 de fevereiro de 1969, que, sensivelmente, um ano depois de ter participado e de ter sido eleito no 2º Congresso da Frente da Libertação de Moçambique, que teve lugar em Machete, na província nortenha do Niassa. Efeméride que, como sabemos, decorreu de 20 a 25 de junho de 1968. Durante esta efeméride histórica da epopeia da libertação do nosso povo, o professor Dr. Eduardo Mondlane foi reeleito presidente da Frente da Libertação de Moçambique. Na mesma ocasião, e pela segunda vez consecutiva, também foi reeleito o reverendo Urias Simango como vice-presidente da Frente da Libertação de Moçambique. Meus irmãos e minhas irmãs, o fato de Eduardo Chivambo Mondlane ter sido reeleito por duas vezes presidente da Frente da Libertação de Moçambique, conjugado com o fato de Urias Simão ter sido reeleito vice-presidente, representa para nós uma lição inequívoca de como os moçambicanos de várias regiões do país, de como os moçambicanos de várias etnias de Moçambique e provenientes de diferentes estratos sociais conseguiram, juntos, olhar para aquilo que os unia, deixando de fora as divisões que existiam. Foi essa coragem de ver aquilo que era importante que permitiu a que dez anos depois da proclamação da luta armada de libertação nacional, a 25 de setembro de 1964, Moçambique pudesse alcançar a independência nacional e isar a bandeira que a todos nos representa. É por isso uma lição importante que nos deve levar a refletir, porque hoje, 3 de fevereiro, é para nós o maior dia de reflexão sobre o processo histórico que levou à libertação da nossa pátria. O doutor Eduardo Sivamo Mondlane nasceu aos 20 de junho de 1920. Estudou sucessivamente em Moçambique, na África do Sul, em Portugal e nos Estados Unidos, onde, como foi dito aqui, se doutorou em Sociologia e Antropologia. O seu percurso académico e formação intelectual não tem rival na África da sua época, tendo percorrido universidades dos três continentes, começando pela prestigiada Wichita Tess Rwanda University, na África do Sul, Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, em Portugal, Oberlin College, Northwestern College, Columbia University, e Syracuse University, todas nos Estados Unidos da América. Desde cedo, Eduardo Mondlane engajou-se na luta contra o colégio português, tendo sido um dos fundadores e dirigentes do núcleo de estudantes africanos de Moçambique, e foi expulso da África do Sul, à luz das leis da segregação ou apartheid. Depois de formado, foi professor universitário dos Estados Unidos da América e alto funcionário das Nações Unidas, hoje, Nações Unidas, em Nova Iorque. Enquanto funcionário das Nações Unidas, Monjane conheceu vários nacionalistas africanos, destacando-se Kwame Krumah Dugana e Julia Zinherere, na Tanzania, que iam às Nações Unidas para tratar os dossiês relativos às independências da sua terra. Em 1961, o professor doutor Eduardo Mondlane visita Moçambique, onde aprofunda as suas ideias sobre a exploração que o povo moçambicano estava sujeito e iniciou contatos com elementos que estavam contra o colonialismo português. Sensível ao sofrimento dos moçambicanos, Mondlane, corajosamente, decide abandonar as Nações Unidas e a sua vida académica e universitária para regressar para Moçambique, para dedicar inteiramente à vida e à causa da libertação do nosso povo. Nessa altura, Moçambique tinha três movimentos que lutavam e que se organizavam para libertar Moçambique. Tínhamos a UNAM, formada no Malawi, Tínhamos a UNAM, formada no Zimbábue, e então a Rodeja do Sul, e tínhamos a Mano, formada na Tanzania. Eduardo Mondlane teve a visão e lutou para que os três movimentos se unissem e formassem uma única frente. Uma frente de moçambicanos com ideologias diferentes. Uma frente de moçambicanos que acreditava no pensar diferente. Uma frente que unia e tinha a tarefa, que tinha definido como sendo libertar a terra e os homens. Como defende o professor Dr. Silveiro Rongane, na sua obra, 90 anos depois do seu nascimento, toda a verdade sobre Mondiane, Mondlane, enquanto intelectual residente dos Estados Unidos, sofreu a influência e inspirou-se também na chamada Nova Era, onde pontificavam autores como Franz Boas, Melvin Erkowitz e os percursores da Escola de Chicago, onde criou as bases do Renascimento Negro de Arlen, encabeçado por Booker Washington, W.E.B. Dubois e Marcos Garvey. Esta corrente de pensamento influenciou sobremaneira os protonacionalistas como Kamba Simango e nacionalistas pioneiros da libertação como Guamem Kuruma, Jomo Kenyatta, Julia Sinherere, entre outros. Meus irmãos e minhas irmãs, nossos e meus combatentes e veteranos da luta de libertação nacional, viemos aqui para render a nossa homenagem, porque o projeto da Frente de Libertação de Moçambique, liderado pelo professor Dr. Eduardo Mondlane, com a vice-presidência de Urias Simango, era o de libertar o homem e a terra. A pergunta que fazemos hoje e que não coibimos de nos fazer é, hoje, volvidos os 40 anos do ensaio da bandeira nacional, podemos afirmar com toda a certeza que a nossa terra e os nossos homens estão libertos? Estaremos a honrar aqueles que, como Mondiane e Simão, sacrificaram as suas vidas para que Moçambique fosse uma pátria livre? Hoje, envolvidos os 40 anos, quando não conseguimos manter a paz em todo o território nacional e temos compatriotas nossos, crianças, mulheres, homens, irmãos e irmãs nossas que são forçados a abandonar até a pátria para se refugiar no vizinho Malau, estamos a honrar a memória de Mondiane e de Simango? Hoje, quando assistimos ao rapto de empresários ante o olhar impávido e sereno das autoridades, estaremos a respeitar a memória de Mondiane, de Gruveta e de Simango? Não! Hoje, quando assistimos ao aumento da pobreza absoluta, quando assistimos à morte por doenças possíveis de prevenir, de irmãos nossos, estaremos a honrar a memória e legado de Mondiane, de Gruveta e de Simango? Não! Hoje, quando irmãos usam armas para resolver diferentes políticos, criando um clima de instabilidade, estaremos a honrar a memória de Mondiane, de Gruveta e de Simango? Não! Hoje, quando mais de 9 mil crianças no nosso distrito de Morrimbala correm o risco de não poderem ter aulas por causa da instabilidade política, estaremos a honrar o pensamento e o legado de Mondiane, de Simango e de Gruveta? Não! Meus irmãos e minhas irmãs, oremos e peçamos a Deus para que nos guie e nos traga a paz, porque sem paz haverá desenvolvimento? Não! Sem paz haverá democracia? Não! Sem paz estaremos juntos a trabalhar para criar o Kiliman que queremos? Não! A Zambésia que queremos? Não! Não! O Moçambique que queremos? Não! Moçambique, olhe! 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 Que limane, olhe! 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 Viva a paz! Viva! Viva a democracia! Viva a democracia! Viva o crescimento inclusivo! Viva! Também aqui, meus irmãos! heróis! Heróis não são apenas aqueles que tombaram. Em Moçambique, na Zambésia e em Kiliman, temos também os nossos heróis, ou não temos? Temos! Quero aqui informar que o Conselho Municipal de Climane vai honrar na noite de hoje também os nossos heróis aqui do município de Climane. O senhor, os nossos heróis na área do desporto, aqueles que têm lutado para colocar o nome da Zambésia e o nome de Climane no mapa desportivo do nosso país. Temos jovens como o Pio Augusto Matos Júnior, homens como David dos Reis, homens como Mansur Gafur, homens como Valdemir José Mangue, o clube primeiro de maio campeão nacional de futebol em femininos, o jovem Laer Maciel, tetracampeão nacional de karting, Benan Sinshane, Edmilza Governo, entre outros irmãos nossos que lutam para dignificar a nossa cidade, a nossa província e o nosso país. O Senhor! Não tem nada na balada, muito obrigado.